E os outros jogadores? Pela inteligência, pela comunicação, pela experiência do Tinga, ele era um jogador que ia ajudar... Tá aí, Rádio Confidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, agora às 9h38 deste 1º de maio de 2015, dia do trabalho, em feriado nacional, aqui na Praia de Ipanema de Cima. ... principalmente no futebol gaúcho, ele ficou muito marcado, se você defendeu tanto o Grêmio quanto a equipe do Internacional, foi campeão duas vezes... Olha só como chega o sinal aqui da Inconfidência aqui na praia. ... pelo Grêmio também levantou o Copa do Brasil, duas Copas do Brasil, mas ontem a entrevista coletiva lá na Toca 2, quando ele oficializou então a sua aposentadoria, quando ele se despediu também da imprensa e dos jogadores, o time aqui foi privilegiado de mexer na rua no Cruzeiro. Ele disse que até se sentiu mais a vontade no Cruzeiro, do que no Internacional, então realmente chega uma boa passagem, vai ficar marcado aí... ... na equipe do Cruzeiro chegou no Clube Celeste em 2000...